A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bel, 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 está mesmo bom Tudo lado é no mesmo tom Bel, 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 isto é que é chace Dança, dança e não me arrasse Bel, 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 quero lá saber Vou andando e vais lá ter Bel, 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 se é que era bel Levas-te nos pesses com chinel Bel, bel, bel e bár da merda E é o cão de borraceira Bel, 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 para nós ao ninho Bel, 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 canta o meu vizinho Bel, 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 que grande trapaça Os cantos lábam as a treineira passa Bel, 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 sé que era bel Levas-te os beços com o chinelo Bel, 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 sé que era bel Levas-te os beços com o chinelo Bel, 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 sé que era bel Levas-te os beços com o chinelo Bel, 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 se é que era bel Levas-te com os beços, com o chinelo Bel, bel, bel e bar da merda Que era o cão do Burraceira Aqui está tudo para ti Olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizia nascer Tens o blog do Carnaval